Minha Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Vinha, arrepente, agora essa cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Vinha, arrepente, agora essa cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Vai no salão Tchau Tchau Música Minha, repete agora essa cidad Lembrando fatos que merecimos Que já não ferem mais os meus ouvidos Música